É outro clima lá, rapaz. Mas é que nós não reclamamos dentro do Vanderlei, porque o Paulo Vitor tava muito... Bah, que loucura, né? Entrou o Vanderlei, bah, entrou menos pior, tamo bem. Tamo tranquilo. Era tipo isso, cara. Caraca. Com dois goleiros tri bom, tem o terceiro, qual o nome do outro goleiro? O Adriel, eu acho. O Adriel. Ele é bom também, os caras falam que ele é bom pra caramba, né? Não vi ainda ele jogar. Disse que é bom, era de seleção de base também. É, o Adriel, o Adriel da base foi o que mais me chamou atenção. Até naquela Copa São Paulo que o Grêmio perde, afinal, o Adriel era destaque da equipe muito bem, né? E ali do Breno, do Chapecó, que o Chapecó também jogou a Copa São Paulo, o que mais me chamou atenção era o Adriel. E aí tu vê que hoje o Adriel na hierarquia é o terceiro e tu vê que o Breno e o Chapecó estão consolidados já. Mas o Adriel é mais novo, né? É mais novo, é mais novo. Eu acho que ele é mais novo. É mais novo. Tem o Felipe também, né? É, o Felipe do Brasileirão de Esperantes, tatuando o Brasileirão de Esperantes, vindo muito bem. O cara que a gente tá esperando, que eu não sei se vocês também estão ansiosos pra ver se vai virar de uma vez, é o da Copa São Paulo, o atacante, esqueci o nome dele. O Elias. O Elias, tá com o nome dele na cabeça. Elias Manuel. Cara, ele lembra... O Lucaco Tricolor. É, eu acho que ele lembra mais do Didico. Ah, o Didico. Adriano Imperador. Te serve, hein? Mas agora o peso colocou aí em cima do Elias. Não, mas o cara faz muito gol. Faz. É bom, né, meu? É que ele não der o tempo ainda pra ele ir no profissional. Espera, quando ele fizer o primeiro gol, aí ele vai desandar. Vai desandar a maionese. Aí já era. Aí já é, segura o homem. É porque eu acho que o cara fica nervoso, mano. O cara sai da base pra jogar no Profibar. Imagina, é diferente. O cara fica nervoso. Eu fui na arena lá, ele entrou, fiquei torcendo pra ver se saiu um golzinho dele, né? Pra desencantar logo. Mas não foi dessa vez, mas vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Tem muito tempo ainda pra ele. Se a gente já chega no estádio lá, pô, já viu o Jeromel Kahneman já fez, pô, caramba. Imagina o cara ali, né, meu? Eu tava trocando uma ideia com o Agulizado quando ele tava falando com o Jeromel Kahneman, outro pique. Mas tem muito potencial, batalhão. Tem, tem sim. Dez minutos, faltando para as nove horas, o Manzi, L. Manzi, falou o seguinte, Cássio faz sucesso aqui em Rio Grande. Manda um salve pra galera de Rio Grande. Salve, galera de Rio Grande. É o Cássio. É o Cássio. Fala, Tomido. Ô, meu, eu tenho muito bordão, né? Qual é? É o Cássio? Qual é o outro? Fala, Tomido, Tô de Jean-Pierre no bagulho. Tô de Jean-Pierre no bagulho. A gente gostou do Tô de Jean-Pierre no bagulho. A gente viu os vídeos aqui, a gente ficou uma meia hora assistindo os vídeos do Tô de Jean-Pierre no bagulho. Vai, fazia muito vídeo de Jean-Pierre. Agora parou um pouco. É que ele não tava jogando, né? Não tinha o que fazer. E aí, e aí tu vai dar um rolê, uma resenha, aí tu tá com uma roupa lá, a namorada quer que tu use uma roupa e quando vê, tá aí, Jean-Pierre no bagulho. Ô, cara, eu não tirava aquela camisa do Lomo quando eu ganhei. Aquela do botãozinho, da golinha? Aham. Pra jogar a bola eu usava ela direto também. Bah, 2019 aquela, aquela, que a golinha meio douradinha, né? Sim, sim, é. Bonita aquela camisa. Bah, não tirava do couro aquela camisa. Gurizada, vamos lá, o Cassi tá aqui com a gente, Cassiano Garcia. Sigam o Cassi aí, é o Cassi, nas redes sociais, dá essa moral aí também pra gente, na arroba Rádio Pachola, segue a gente também. Bem, bom, gostaria de saber, o Odilei Farias, por que o Grêmio tem jogado sempre em dias de semana fora e horários ruins, jogar segunda-feira é pra acabar? Cara, é CBF, é horário, logística, o Grêmio também, sabe por que que o Grêmio também eu acho que tá jogando muito nesses horários alternativos? É, porque o Grêmio tá com jogos atrasados, então daqui a pouco, meu, tu vai ter ali um jogo, pô, o Flamengo tem que jogar numa quinta-feira pela Libertadores, vai encaixar o Grêmio segundo. O ruim é que os jogos atrasados do Grêmio não anima, né? É. Isso, é bravo. É jogo encardido. Flamengo e Galo, Cassi. Mas o Grêmio, se engrenar, bate de frente. No papel, o time do Grêmio não é ruim, cara. Não, é isso que é o mais louco, né? Monta esse time do Grêmio no pés pra te ver se não fungo o Atlético e o Flamengo. Bah, é no pés, é. É, lá com o Jump R na frente, ele só R2 no quadrado, só chapada de aço na gaveta, rapaz. Tá maluco? A gente faz uma simulação no pés, né, Rafa? Não, mas o time do Grêmio é um baita time, cara. É que não se achou, mas quando se achar, vai dar pra bater de frente. Tomara que dê tempo, né, de se achar pra pegar o Flamengo e o Atlético. O L de Libertário quer saber o que tu acha, Cassi, do Borja e do Campas. O Campas, eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de tempo, porque ele tem os lampejos de ser bom. Tem, tem os lampejos de ser bom, pô. Ele é... Só que eu acho que ele não se acostumou ainda. E qual o outro que ele perguntou? O Borja. Ah, o Borja é diferente, cara. Joga muito, né? Ele é o centroavante que incomoda a zaga dos caras. Pior, né? Tipo, ele não é, nossa, que cara incrível, mas ele faz o básico, faz a parede, o cabeceio. É o que nós queremos do centroavante, cara. É isso, meu, é isso. E ele incomodando lá, aquela vez, no jogo do Flamengo, a torcida se apaixonou com ele, né, meu? Incomodou o Gabigol lá. Muita vontade, né? É, não, não. O homem vestiu a camisinha. Não, é que o Caio Henrique também queria pular nele. Não ia se arranjar, ia tomar uma rua, hein? Bah, tá louco, tá louco. Não vem, não vem. O que que é? Fala mais fanática. Curtiu o corte do Papo Pachola? Aqui é diversão, entretenimento, papo sério, informação. Mas sabe o que que falta? O teu like. Aliás, falta teu like e tua inscrição. Então te inscreve no nosso canal, deixa teu like e comenta na elegância aí, por favor. Sous-titrage Société Radio-Canada